Vai desenvolver mais sobre isto, já está Luri David. Uma salva-lhe palmas para Luri. Boa tarde, bem-vindo ao nosso programa. Bem disposta? Bem disposta, sempre. Quer dizer, vocês estão com tudo, não é? Estamos com tudo e é assim que deve ser, não é? Sempre a fazer a diferença. Sempre a fazer a diferença, aqui é para isso que existimos. Descontos que vão de 6 a 60%. Descontos que vão de 6 a 60%, sempre nas semanas promocionais. É só entrar em contato nas páginas da InfoPlanet e nós encontramos lá o calendário promocional. E durante todo o ano de 2023, em datas específicas do mês, nós temos estado em promoção. Esta particularmente, quando é que começou? Esta começou na semana passada, na segunda-feira passada e vai terminar no sábado. No sábado amanhã. No sábado amanhã. Então, ainda há tempo de ir a correr a qualquer uma das lojas InfoPlanet, seja no Uambo, aqui em Luanda ou ainda no Lubango, para encontrar os produtos da InfoPlanet em promoção. Nunca é demais falar sobre a variedade de produtos que vocês têm, não é? Sim, sim, sim. Nós temos aqui uma pequena amostra, mas isto é muito pouco, por além do montão de coisas que vocês têm. Sim, e temos estado sempre a trazer aqui coisas inovadoras, sobretudo para mostrar para o pessoal lá em casa que a tecnologia vem mesmo para trazer praticidade. E por falar em praticidade, hoje trouxemos esta panela aqui, linda. Esta panela faz o quê? Esta panela é uma smart pot, que é uma panela de pressão, é uma panela elétrica e tem 14 comandos. É uma panela inteligente. É uma panela inteligente, é uma smart pot. Então, nela você consegue fazer o arroz, consegue fazer o feijão, consegue fazer carnes e tudo isso, nós encontramos aqui com cada um destes botõezinhos. Por exemplo, se tu queres fazer o arroz, vais clicar aqui em rice, que é em português de arroz. Tem diferentes funções para você fazer aqui, diferentes coisas. Você que gosta de cozinhar, você que gosta de comer bem, esta panela é para si. Para quem não sabe também, porque assim fica já, sabe, é de forma muito prática. Sim, sim. É muito mais prático aprender aqui com esta panela moderna, esta panela inteligente. Mas é um facto que vocês não ficam por ela, têm mais, não é? Sim, não ficamos por ela, temos mais. Esta panela é super interessante e o pessoal vai poder ver mais especificações sobre a panela nas nossas páginas. Trouxemos ainda a balança, que já expusemos a última vez, que é para oferecer esta balança, que também é uma balança smart. Esta balança não aumenta o peso, não é? Não, não, não. A ideia desta balança é mesmo reduzir o peso. E para além de servir para medidas de seres humanos, também nós podemos medir com ela alimentos, nós já falamos na última edição. Brutal, brutal. Mas uma surpresa muito grande que nós trazemos também para os nossos telespectadores e para mostrar para você que vale a pena ser assim no programa A Tarde Nossa, nós trouxemos hoje o grande sorteio do A Tarde Nossa em parceria com a InfoPlayNet. Este sorteio vai decorrer dentro destes meses, a partir de agora até 15 de dezembro, para clientes que forem assíduos ao programa, porque eles vão saber sempre mais sobre o sorteio, caso estejam atentos ao programa A Tarde Nossa. E estes clientes têm de fazer compras na InfoPlayNet num valor que corresponda a 500 mil quanzas ou acima disso. E eu sei que o pessoal ali em casa já deve estar inquieto e pensar, não, uma compra de 500 mil quanzas não precisa ser de uma única vez. Pode ser faseada. De uma forma faseada. Nós vamos abrir hoje o sorteio, sim, vamos supor que o nosso cliente tenha necessidade de comprar um computador avaliado em 250 mil quanzas. Ele vai comprar e depois vai voltar ao longo do mês, faz outra compra, acumula este montante de 500 quanzas, e neste momento ele vai se habilitar a preencher a nossa ficha para se habilitar ao sorteio. E no dia 15 de dezembro... Ele vai preencher um cupão, um cupão, não é? Sim, um cupão. No dia 15 de dezembro, aqui em companhia da Zuleika e o Igor, vamos oferecer então esta PlayStation 5. PlayStation 5 para os gamers. É este conjunto aqui que vai sair, que só a título de curiosidade está ali em casa. É o sonho de muitos dos nossos telespectadores, não é? Exatamente. Está avaliado a 1 milhão 920 mil quanzas. Esta PlayStation 5... Este conjunto... Ah, o kit, o conjunto... O kit. Está avaliado em 1 milhão... 1 milhão 920 mil quanzas. Então vale a pena comprar, Igor. Imagina, tu compras de 500 e ganhas 1 milhão. É sensacional. Agora, vamos ainda voltar aqui à panela, então é? Vamos voltar à panela. Eu estava aqui a ler... Eu gosto das coisas da panela, então vou lembrar aí. O que alimenta. Eu estava a ler aqui sobre as funções, não é? Sim. E esta panela faz iogurte? Esta panela faz iogurte. Como é que esta panela faz iogurte? Esta panela, para além das funções de cozinhar, fritar, ela também tem a função de vaporizar. Sabemos que o iogurte acontece ali num processo de fermentação, que ocorre através do calor. Então, colocando ali na panela, nesta função, faz iogurte. Iogurte natural. Iogurte natural. Aquelo caseiro, bom. Aquelo caseiro, o bom iogurte. Dá para fritar. Esta panela é muito mágica. Esta panela é sensacional. Esta panela frita-seira quanto? Duzentos e trenta mil quantos. Não, mas não tem desconto. A panela tem desconto. Não, mas não, calma, 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 deixa eu ver. Oh, 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 telespectador, fecha o plano realizador. Oh, você também tem que entender que não é uma panela qualquer. Não é uma panela qualquer. Não, não é uma panela que você acendeu. Não, não. Esta panela faz coisas que outras não fazem. Está vendo? É diferente, não é, Luri? É diferente. E esta panela aqui, imagina. Para o utilizador, esta panela é prática. Por quê? Vou já explicar. A panela é elétrica. Para além de poder ser usada da maneira normal, ela também é elétrica. E vamos supor que nós queiramos preparar o feijão. É possível programar durante quanto tempo eu tenho feijão em cozimento. Então, ainda que eu não esteja atenta, a panela vai... Tu podes calcular e ela por si só para. E ela por si só para. Então, todo o risco de cozinhar, alimentos queimados... Esta é a panela que a nossa coordenadora de unista, Edna, quer essa panela para casa. Edna, você já tem essa panela? Fala a verdade ainda. Ah, já comprou. Dá para fazer arroz. Olha, Luri, não vamos oferecer nada hoje. Vamos oferecer... Vamos oferecer esta panela... Vamos oferecer a panela. Vamos oferecer a panela. Olha, o nome já está em rodapé. Ligue para nós agora mesmo. Esta panela é para si. Panela inteligente. 200 mil quesas. Você vai levar aqui. Ligue para nós agora. A Luri vai fazer uma pergunta fácil, não é, Luri? Não é, Luri? Uma pergunta intermédia. Fácil. Não, uma pergunta intermédia. Ela vai fazer uma... Porque o nosso programa... Está bem, está bem, Igor. Uma pergunta fácil. Você também, como é barra, é inteligente, vai responder assim num segundo. Ligue para nós. O número já está aqui em rodapé. Ligue para nós agora mesmo que esta panela está a chamar por si. Esta panela, eu acredito, ela tem a cara da sua mulher ou a cara do seu marido, não é? Há muitas casas que o homem é que cozinha, não é a mulher. A mulher é só pita, não é? O homem está a cozinhar. Temos alguém em linha? Não temos. Luri, vamos continuar a fazer o nosso passatempo, é isso? Depois do intervalo, durante o programa nós vamos fazendo, Luri, o passatempo. Não temos de momento ninguém do outro lado, não é? Obrigado. Uma salva de palmas para a Luri. Você que está aí do outro lado não conhece a Infoplaynet, não perca mais tempo. Visite as lojas, estão em Luanda. Estamos na Willa e estamos também no Uambo. E a nossa página oficial é a Infoplaynet JDV Comércios e Serviço Limitada. Na nossa página vão encontrar aqui os vídeos do programa e outras tantas coisas, mas para mostrar a credibilidade, voltar a frisar que existem muitas páginas em nome da Infoplaynet, mas a original é só uma. E nela poderão saber mais sobre este sorteio aqui, destes dois materiais, avaliado em 1 milhão e 920 mil quanzas, que pode ser teu, basta apenas completar compras no valor de 500 mil quanzas. O momento que segue é para mais um breve intervalo. Por favor, não saia de onde está. No regresso nós teremos uma das mais lindas vozes de Cabo Verde, Beto Dias. Esta bomba que vem do outro lado do oceano, que há de brilhar aqui no palco do Atarda Nossa. Então até já, volte connosco.